Vietnã, hoje. Ele é nosso. Chegada em 20 segundos. Estou vendo, senhor. Está aproximadamente a 220 quilômetros da base 6. Se aproximando a 210 quilômetros por hora. Forte. Atenção, alvo ao seu alcance em base 6. Em 10 segundos. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Fogo! Espera! Acertamos! Jovem Infinity. Vamos, vamos. E aí? E aí? Não, não. Não. Vamos. Vamos. Não temos muito tempo. Vamos. 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 Por favor. É um avião das Nações Unidas. Estamos enviando suprimentos de emergência para Danang. É para o seu povo, pelo amor de Deus. Eu sou o povo. Não levam armas, senhor. Só comida e remédios. Destrua o que não puder levar. Mas, senhor, não estão levando armas. O que está dizendo, Tenente? Estamos cometendo erros demais. Você é um erro. Entregue. Centro Juvenil da Califórnia. Entendi, conselheiro. Se continuar comendo essa droga, vai acabar virando prisioneiro. Mas você deve estar com vontade, não é? Vai esfriar, prof. Não é? Não. Não é? Viver. Viver. Não, não. Não, não. Viver. Conselheiro Tolliver, por favor, venha ao escritório central. É isso aí. Vá para a sala do diretor. Você deu um mole, encrenhado. Conselheiro Tolliver, por favor, venha ao escritório central. Eu estou fora. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado, meu irmãozinho. Fora. Está sem o uniforme, Jamilão. Quero que conheça Jameson Prescott. Presidente e dono da Prescott International. Fundador das indústrias biotec. Descute, Tolliver. Vamos direto ao ponto. Nos últimos dois anos, minha filha tem trabalhado como voluntária para as Nações Unidas. É muito legal para ela. E o que tem isso a ver comigo? Não. O avião em que estava foi derrubado próximo da fronteira. Não viesse, não. A inteligência militar localizou o avião e o resto dos corpos, menos o de Gabrielle. O avião foi derrubado pela Frente de Libertação Nacional. Um grupo de guerrilhas. O nome do líder é... Mok. Sear. Beleza, Jonas. O que vocês querem de mim? Quero minha filha de volta, Tolliver. E estou preparado para pagar o que for preciso para tê-la. Se puder fazer isso. Não. Eu acho que não posso. Eu acho que não posso. Não. Eu acho que não posso. Eu acho que não posso. Beleza. Eu não vou te contar. Olha o que você fez com o meu carro. Você me rouba e ainda vem estagar o pneu! Levanta aí. Vai morrer. Isso é pelo Raúl, cara. Olha pra mim, safado. Eu fiz isso com você. Eu pego e pego ele. Aqui eu já tenho muitas batalhas. Vejo mais garotos mortos nas ruas do que vi no Vietnã. Gags, drogas, rebeliões. Chame a Guarda Nacional e esquece de mim. Matou um Raúl e os Raúl matam o dos seus. Pode tentar me apagar agora. Seu desgraçado! Agora uma garota rica está encrancada e veja quem aparece. Um general cinco estrelas e o pai bilionário. Volta aqui! Ah, não! Pare com isso! Contra a parede, contra a parede, calhe a boca, contra a parede! Você está morto, está morto! É isso que você quer, o que vai ter? Vamos ver quem está morto! É de lado, desgraçado! É de lado! Você está morto! Você está bem? Eu encontro a vadia! É só me tirar desse buraco! Você não vai alugar algum, Negri! Calhe a boca! Eu peguei uma prisão perpétua, eu não tenho nada a perder! Me faz um favor, me leva para o Vietnã! Peguei! Ninguém está sabendo? Pegaram uma garota no Vietnã! Aí, cara, eu encontro a sua vadia! E lutar lá, não é nada comparado ao que eu vivo aqui dentro! Eu também estou nessa, melhor do que ficar nesse inferno! Já não fez o bastante! Acho que você que não fez o bastante! Senhor, repete isso! O que o irmão está tentando dizer é que está curtindo o sistema! Reciclando a gente, até a gente morrer! Vão vencer! Rápido, vamos saindo! Vamos saindo! Vamos saindo! Se eu fizer isso, eu quero levar alguns garotos comigo! Espere um pouco, Oliver! Não quero colocar os garotos em perigo! Quero a sua filha de volta! É, eu a quero de volta! Tá bom! Eu quero um perdão incondicional para os que sobreviverem à missão! Vamos pensar em alguma coisa! E mais uma coisa! Não é negociável, então nem tente! Fale! Eu quero uma doação de 10 milhões de dólares para o Centro Juvenil! Bolsas, bibliotecas, o que precisar! Estou bem! Sorria, Prascott! Pode deduzir do imposto! Senhores, Broughy! Dois assassinatos em primeiro grau! Um coreano e um mexicano! Nada de negros, Broughy! Estou louco para pegar um! Não é uma atitude muito cristal! Estou um pouco me lixando! Você está vindo de quê? Você! Guarda-me! E aí, como é que é? Eu vou com você? Eu vou com você! Senhor Lopes! Por acaso, você não sabe nada sobre o assassinato brutal do Jenks esta manhã, não é? É, eu sei alguma coisa sobre isso! Aqui nada acontece sem eu saber! Mas eu não vim aqui para falar sobre o idiota do Jenks! Olhe para mim quando eu falar com você! Faça o que é preciso para proteger o que é meu, cara! Não tenho muito nesse mundo, mas uma coisa eu tenho! E nenhum homem vai tirar isso de mim! Ah, é? E o que é? Orgulho, respeito! Eu morro por ele! E mato por ele! É assim! Se tem um problema, eu te ajudo a resolver! Eu não quero nada! Eu não estou pedindo nada! Você se acha um figurão, não é, garoto? Vendendo drogas, brigas de gangues... Eu vou dizer uma coisa... Você não passa de uma desgraça, seu parasita! Então não vem me dizer o que vai fazer por mim! Porque você só sabe tomar! E o que mais existe? O que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar além da minha vida? O que eu tenho é o que eu quero! Está entendendo? Qual é o seu problema? Se acha que a monstorona como eles, experimente! Estamos falando de uma situação de combate! É, eu não sou burra, Sherlock! Os meus pais foram mortos quando eu tinha 5 anos! E desde então, eu sempre passei de um pervertido... para o outro! Até que um dia, eu decidi que não ia aguentar mais isso! O próximo que me tocou... eu peguei um machado e comecei a balançar! E quando eu terminei... não sobrou quase nada dele! Michael Greer, também conhecido como um monstro! Diz aqui que matou dois homens só com as mãos! estuprou e matou uma garota antes de fazer 15 anos! Eu acho que devia te fazer um favor... e eu mesmo te matar! Por que deveria ter uma segunda chance? Luiz Raulani, vai maisauer! Vai, vai! Luiz Raulani, vaiלה! Eu quero falar, não preciso. Usa a gente para voltar. Sr. Tolio! Não querem que eu fale com o senhor. Solta-me. Eu mandei soltá-lo. Onde aprendeu a lutar desse jeito, Léon? É... Dragão Vermelho. Era uma gangue? O restaurante chinês onde trabalhei. Um dos cozinheiros me ensinou. Não deixe esse discurso enganá-lo, senhor. Parece que o papai dele não estava dando uma ameaçada o suficiente. Então matou os dois enquanto dormiu. Isso é mentira, senhor. Exportou a garganta dele? Não, isso é besteira. Eu só quero uma chance. Leva o cara para solitário. Esperem. Esperem aí. Eu quero os papéis de soltura dele junto com os outros. E não estrague tudo. Muito obrigado. Sr. Toliver, eu não vou decepcioná-lo. Pode acreditar nisso. Por que você está empurrando? Oh, Baxin, melhor tomar cuidado com quem está falando. Agora atenção. Daqui para a frente, meu nome é Major Howard Tolliver. E antes de irmos, quero deixar uma coisa muito clara. Há várias possibilidades que alguns não voltem desta missão. Se um de vocês tiver alguma dúvida sobre participar desta operação... pode desistir agora e voltar para a prisão. Ninguém vai perguntar nada. Muito bem, senhores. Moça, vamos lá. Vamos arrepiar. Tchau, tchau. 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 Eu quero que você saiba que aquele negócio não acabou só porque nós estamos aqui. Você está me ameaçando? Não é uma ameaça, é uma promessa. Eu não acredito que estou arriscando a minha vida com um bando de pivetes. Estou achando ótimo esses negros me esticando e se matarem. Era tudo que eu queria ver. Um bando de perdedores é o que vocês são, sabe? Ninguém te perguntou nada, sabe? Deixem-se por 13 minutos. Deixem-se. Deixem-se por 13 minutos. Abreus. Vamos lá. Vem para o campamento. Caramba! Dede, não é? Igualzinho aos filmes. O que é a música dos anos 60? Ô, Holmes, quando vai tirar essas correntes? Espera aí. Gatinha, já que a gente está aqui, você podia me fazer um favor. Deixa eu pegar minha faca e fazer um favor para o mundo. Tudo bem, todos para o helicóptero. Vamos. Helicóptero? Ninguém falou de helicóptero para a gente. Você tem exatamente um minuto para tirar toda essa tralha, andando. Andando, andando, Wood. Rápido. Rápido. Nos encontrem aqui em três dias, às seis horas. Se não estivermos aqui, não vamos voltar. Certo, boa sorte. Qual é? Eu preciso esclarecer uma coisa. Querem brigar? Então, comecem comigo! Peguem suas coisas. Major! decide que está aumentá-lo. Oh, não. Não tem. Tome. Tome. Take a deep breath. Tome. Tome. O que é isso? Agora escuta... Nosso objetivo é este. O avião caiu perto do Rio Vermelho. O acampamento do Mok fica nessas colinas, passando a fronteira. Como estão vendo, vamos ter que andar por muitas florestas para chegar até o Mok. E vamos andar centímetro a centímetro, metro a metro. O que é? Não temos um tanque? Não, não temos um tanque. Ah, então vou roubar um. Como sabe se a vadia está lá? Não é uma vadia, idiota. É vadia, sim. Tudo que é mulher é vadia. Vadia. Vai se danar. Parem com isso, vocês dois. Em resposta a sua pergunta, Mok controla toda essa região. Se ela estiver viva, ele está com ela. A gente entra, pega a garota e se manda. Sem problema. É isso aí, sem problema. Só que vão ser cem contra um e gente lutando pelas suas vidas. O que você acha que estamos fazendo aqui? Vamos começar o treinamento às cinco horas. Treinamento? É, Sr. Lam. Sr. Se pretende nos matar enquanto dormimos, é sua chance. Você vai ficar de vigia. E os demais durmam bem. Quer saber? Eu não vou dormir essa noite. Treinar? De onde? O que é isso? O que é isso? Boas notícias, meu filho. Sabemos quem você é. E sabemos quem é seu pai. Graças ao satélite News. Aqui é a Cristo 6 do satélite News. Uma mulher americana estava no avião das Nações Unidas derrubado na última quinta no Vietnã do Norte. O porta-voz confirmou que a mulher era Gabrielle Prescott, filha do magnata bilionário da Biotech Jameson Prescott. Acreditam que ela foi capturada pelos canileiros da Frente da Libertação Nacional. Um movimento revolucionário dedicado à destruição dos acordos políticos e comerciais entre os Estados Unidos e seu antigo inimigo, Vietnã do Norte. E em três meses, com você como refém, nossas forças ficarão dez vezes mais fortes. O bastante para destruir Hanoi. Acha que meu pai vai ficar sentado enquanto estou apodrecendo nesse buraco? Com os americanos nunca se sabe. Mas no seu caso, as chances são boas. Além do mais... forças a vocês, o que você pode dizer? Eu não posso comer isso durante três dias. Isso foi o que sobrou do Vietnã. Está podre! Por que não pede ao Toliver para trazer o Xisburgo para você? Não! Esse máquina não quer seu, valeu? Devem ter esquecido a pimenta e a melancia, não é? Por que você não está nessa sua boca, o Branco? É melhor ficar frio. Toliver está cheando. Cala a boca você também! Bom dia, senhoras. Vamos lá, de pé. Agora! Olhando para frente, posição de sentido. Olhando para frente, Machina. Hombros para trás. Butts. E seu café? Uma droga. De agora em diante, quando eu fizer uma pergunta... e você me responder, a primeira e a última coisa... que sairá da sua boca será... Senhor! Você entendeu? Acho que você não ouviu direito. Eu disse. Se estiver falando comigo, a primeira e a última palavra... que sairá desse buraco sujo será... Senhor! Agora! Você entendeu? Senhor! O meu saco está doendo, senhor. Agora vou perguntar de novo. Como estava seu delicioso café da manhã? Senhor! Estava de embrulhar o estômago de qualquer um, senhor! Então se acostume com isso. De agora em diante... vocês vão viver, andar e respirar como os soldados. Estão numa missão para salvar a vida de alguém para variar. de alguém. Não sou só que estou. Não sou sua. Isso! Eu trabalho melhor que uma beleza de uma Uzi. Kom, como você sabe do trabalho? Sim, eu trabalho com seu amigo bico. Mondes! Não é exatamente o que eu estava esperando, senhora. Um monstro parece um orangotango careca. Vem cá! Vem me pegar, vem! Não, não, não! Espera aí! Sai de cima de mim! A garota sabe lutar. Safado! Não, não! Lembra? Aqui não é o Velho Oeste. O que é? Você estava na frente. Não viu esse buraco, idiota? Eu não estava na frente. Ele que estava. Eu estava no flanco. Cala a boca. Como é que vamos sair daqui? Na próxima não vão ter que se preocupar em sair daí. Vão ter muitas varetas de bambu nas costas. Sugiro que se controlem e descubram quem está fazendo o quê e por quê. Burt, tira eles daí. Está legal. Aí, quando eu subir tem que chegar junto, valeu? Cala a boca e tira a gente daqui. Vamos sair de manhãzinha. De agora em diante é todo mundo de olho aberto o tempo todo. Nossa primeira parada é a Bahia Mocha. A gente está precisando de umas gatinhas, sacou? Vai dormir. Vai precisar disso amanhã. Burt, apague esse fogo. Major Toliver. Eu só queria agradecer por... Me escolher, senhor. Eu não quero jogar água fria em você, mas não escolhi por ser pãozinho. É, eu sei. Mas está me dando uma segunda chance, senhor. Você fica de vigia. O que é que está aí? Onde pensa que vai? Eu estou apertado. Quer vir comigo? Eu posso gostar do meu aberto? O que é que estou? Eu consigo nossa preparada. Doc, lhe расск Lembra do que ele falou? Me abraça a água aí, vai. Se tocar na minha água, eu corto a tua garganta, entendeu? López! Fiquem abaixados! Fiquem abaixados! Fiquem abaixados! Fiquem abaixados! George, está vendo isso? Eu não estou vendo! Cuidado! Cuidado! Ainda estão lá? Estão. Fiquem abaixados! Pare de atirar! Pare! Só alguns bandidos. Agora peguem suas coisas e vamos dar fora. Léo... vai na frente. Vem que podia ter uma lanchonete por aqui, né? Meu Deus! Só pode ser brincadeira. Olha só! Quer saber de uma coisa? Essa ponte não tinha em nenhum mapa. não tem em nenhum mapa. Agora, atenção. Eu vou dar uma checada. Lembre-se. Vem comigo. O resto da cobertura. Está ouvindo isso? O senhor é o chefe, senhor! Quando chegarmos ao outro lado e controlar a área, vão receber um sinal de mim. Até lá, ninguém se menos. Entendido? Entendido! Vamos. Entendido? Entendido? Anh 재�icita em Ferreira. Não é verdade. Não é verdade. Ah, que descanso. Eu vou. Espere. O que deu em você? Se for lá, vai cair de cara no chão. Você adoraria ver mais um branco morto. Qual é o seu problema? O que o Bruce está fazendo? Não. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vem para cá. Vem para cá. Fique aí. Eles querem pegar o toalho. Cuide o tornador. Vem. Não! 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 Nada! Troca! Troca! Pocaria! Pronto? Vambora! Pocaria! 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 Americanos! Preparam-se para morrer! O que vamos fazer agora? Temos que sair daqui. Como? São muitos! Bundy, pode ligar esse negócio. Eu posso tentar. Pocaria! 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 Entra aí! Entra aí! Troca! Pocaria! Tomemoura! 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 Peg Mane, nao! Peg Mane! N steepchimônio! Tomemoura... Tomemoura! Ah! 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 You bastard! No! No! We're back! No! 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 Acabou a munição! Troca! Mas o que você está fazendo? Vale a pena. Vamos dar a pena. Estamos lindando. Começamos! Vamos lá. É isso. Vamos embora. Amém. Amém. Amém.